Salve galera, mais um dia de vídeo com vocês, com a Gabi aqui, hoje vou mostrar um mini vlog de um dia de gravação nosso Pra quem não sabe, além de coreografar e dançar os meus vídeos, eu também gravo, produzo muitos deles Inclusive a gente tá indo gravar em um dos pontos que vocês mais gostam, o cantinho de São Paulo mais viralizado aqui do meu canal do YouTube Aí galera, pra quem lembra desse cantinho, ó, essa é uma escadaria que fica no Beco do Batman, fica a um quarteirão do Beco do Batman Já gravamos muitos vídeos aqui, e hoje teremos mais um Vitória chegando, atrasada Gente, essa Vitória, ela era loira, mas ela não é mais, tá? É assim que ela closa Eu não aguento mais delas, eu não gosto delas Eu não gosto delas, não aguento mais Mano, as meninas tiveram um mês pra gravar esse vídeo E aí elas escolheram o que? O dia que tá chovendo Esperando a chuva passar pra gente gravar Peraí, a gente não sabe se ficou bom Vê esse ano, Luia É só o rebolar da Tech Vem cá É isso? É Olha na câmera Essa cena ficou muito maneira Ficou muito maneira, acho Ficou muito maneira Gente, aqui não dá pra ver, mas tá um tempo de cu Tipo assim, ó, tá garoando Então acaba ficando pingando Tá vendo aqui, ó Acaba pingando na câmera E não pode Tipo, ó, as gotinhas na câmera Olha que bosta Qual é a minutagem que tá ali? 33 Só pra 33 Pode? Pode É no 40 Olha quem volta tá aqui, ó Foi importante, né? Tá certo? Tá certo Vai pro final Já tá gravando Cuidado aí atrás de você, Luia Tá bom Sobrou um espacinho que a gente fecha a perna diferente É que... Críticas Eu ia fechar igual, eu acho Nunca tá bom A gravação é quase infinita, porque nunca tá bom Eu acho que eu não tô me sentindo segura aqui Porque eu, na menor, eu fiquei tipo Sabe? Mas eu tô melhor assim, né? Eu achei que isso foi bom Eu achei que foi bom Foi, gente Temos? E é isso, galera Fim de gravação Meninas arrasaram Se você quiser assistir o vídeo delas Vai estar no Instagram Agaby Wagner e Vinoli Tá aqui o arroba das duas Entra lá pra ver o vídeo completo Aqui a gente viu só os bastidores E aí, espero que vocês tenham gostado Vou tentar trazer mais vídeos aqui Nesse lugar tão famoso aí com vocês Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Se você gostou do vídeo Já manda aquele like Compartilha com alguém Lembra que sempre é muito importante A opinião de vocês Se vocês estão gostando Se vocês querem mais vídeos assim Pra eu poder fazer mais vídeos A Gabi tá lá fazendo graça Sozinha Por isso que eu peguei ela no flagra E é isso, galera Até o próximo Tchau 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 Tchau